Fala galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tá Azul e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilha. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um review e trazer aqui pra vocês uma essência que só de falar na marca já dá um gostinho de nostalgia, de lembrança, do princípio, do começo aí da maioria das pessoas que fumam arguilha há mais de, né, alguns aninhos aí. Essa essência entrega muito a idade, eu particularmente sou novo, né, eu peguei bem o finalzinho dessa era maravilhosa, saudades demais, mas provavelmente você que tá vendo aí, se já fuma mais um tempinho, já é um pouquinho mais velho, você vai saber muito bem sobre essa marca maravilhosa aqui que eu tô trazendo pra vocês e como essa marca é muito, 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 muito difícil de achar, a gente vai trazer só essa daqui que eu consegui a review da Mizu, Nakla Mizu Melancia. Então bora nessa, saber tudo sobre essa marcazinha aqui maravilhosa e fazer o deguste dessa essência incrível. Bora! Bom, voltamos aqui, né, com a nossa Mizu Melancia. A maioria das reviews que a gente faz, o intuito é que vocês conheçam, né, a essência pra julgarem se vale a pena ou não comprar, enfim, né, e pra gente ver aí o que que tá lançando no mercado, o que que há de melhor no mercado. A review dessa semana, né, a review de hoje, é um pouquinho diferente, porque muito dificilmente, galera, vocês vão conseguir achar essa essência aí no mercado, na tabacaria que vocês estão acostumados a comprar. É, e eu vou explicar por quê. Essa daqui é a Mizu Melancia. A Mizu, pra quem não sabe, é uma linha da marca Nakla. A marca Nakla é uma marca que não é brasileira, né, ela é... É da Zarabia, gente. É da... Do da... Aqueles... Dos países lá onde iniciou a porra toda. E é uma marca que, no início, né, veio muito forte pro Brasil. Então, há alguns anos atrás, a gente tinha... O que tinha de melhor era a Mizu, né, era a Nakla como um todo. A Nakla tinha outras linhas, mas a Mizu ficou aí como uma das queridinhas. Também tinha a Nakla Mix, enfim. E dominou o mercado por muito tempo, até que o mercado foi se modernizando, a Nakla foi diminuindo, veio muitas essências brasileiras, né, ou marcas mais próximas daqui, que são mais fáceis de importar, ou marcas que já estão aqui, que não precisaria de importação e tudo mais. Então, a gente tem, né, a Mizu Melancia, que, inclusive, pra demonstrar pra vocês, se a gente ver a validade aqui, ó, validade 2017. Talvez não dê, acho que deu aqui. 2017, fabricado em 2014. E aí você me pergunta, Roberto, mas faz mal fumar a essência fora da validade? E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que a gente sempre tem que ter um cuidado, obviamente, né, se tem uma validade ali, é pra ser seguida, porém, na maioria dos casos, né, uma essência lacrada, como essa, vedada, bem embalada, bem condicionada, né, se tiver num ambiente que ele não vai pegar muita umidade, não vai pegar muito calor, muito sol, ela, com certeza, vai durar ali um pouquinho mais do que a validade, né, e aí fica por sua conta e risco, né, a gente sabe que o arguilha já é prejudicial à saúde, mas a gente vai estar trazendo aqui pra vocês, não é a primeira essência fora do prazo de validade que eu vou experimentar, e nunca deu ruim até o momento, mas é importante ver se ela tá com algum tipo de mofo, alguma coisa, beleza? Então vamos abrir aqui e vamos ver como é que é, embalado, tudo mais. Bom, galera, tirei aqui a essência do primeiro estágio aqui, na verdade, o primeiro estágio é o lacrezinho aqui, o imen da essência, e aqui nós temos a caixinha e essa embalagem aqui, muito bonitinha, miso. Como eu falei, a miso é uma linha da Náclua, né, e tem diversas essências, estamos trazendo aqui a melancia, mas a mais famosa, com certeza, era a miso menta. Cada um tem aí sua favorita dessa época. Aí a gente abre aqui, né, essa primeira parte, tem um negocinho aqui pra abrir. E aí, vocês vão se deparar agora com a parada que quem fuma há menos tempo, né, tá começando agora, vai estranhar bastante. O modo da embalagem interna dessa essência é bem diferente. As essências mais antigas costumam vir sempre assim, Então, ali, se você pegar, talvez, algumas alfacamas mais antigas, que venham realmente de lá, né, importadas, e que estejam mais antigas, talvez você vai achar aí alguma essência que venha dessa maneira aqui, ó. Esse blocão aqui, coisa feia, né? É bem feio, porém, gente, é incrível. O que que acontece? Você abre aqui, pá, o cheiro disso daqui já tá incrível. E ela vem aqui, ó. Aqui mostrando pra vocês. Ela já vem aqui, e aí você pega, bota no roche, e aí, ou embala de novo, bota aqui, enfim, eu prefiro botar num potezinho depois, né, pra preservar melhor a essência. Já é uma essência que passou do prazo de validade, então a gente, né, taca o pau num potinhozinho desse. Até pra dar uma mexida e tal, mas se você for mais raiz, vai assim mesmo, que é top. Então já curte esse vídeo aqui, porque como eu falei, é uma essência muito difícil de a gente achar, valeu? Deixa o like, viu? Deixa esse like aí, se inscreve no canal, bora junto. Cheirito. No cheiro, é uma melancia muito doce. É isso que eu tenho pra dizer. Pura melancia, é uma das melhores melancias no cheiro. Não parece tanto um... Parece... Lembra um pouco uma balinha, um pouquinho ali no fundo, mas tem um cheiro de tabaco também, um pouquinho, um tabaco um pouco diferente. E... Zero mentol, né? Zero gelado. Eu vou pegar aqui pra vocês, vou fazer o hot pack aqui com a mão, até pra mostrar um pouco da essência. Como eu falei, gente, essência antiga, essência mais tradicional. Então tudo vai ser mais tradicional, até o corte. O corte um pouquinho mais grosseiro da essência, né? E é uma essência que ela é... Tem pouco melaço. É uma essência um pouquinho mais seca, mas ela é bem oleosa. Você vê que deixa na mão, mas ela não tem aquele melaço que escorre, né? Então é uma essência que tem uma resistência legal ali ao calor, né? Mas, como eu falei, folhas grandes porque o corte é bem grosseiro. E como ela é bem seca, né? Ela fica bem junta. Então você vai aqui destacando mesmo, ó. E aí, é isso. Tira a essência aqui pra esticada aqui, pra furação, e a gente volta já fumando. Valeu! Bom, galera, voltamos aqui. Enquanto a essência está aquecendo, devidamente aquecendo, vamos falar do nosso set-top aqui pra vocês. Como de costume, né? Vocês já estão vendo há alguns vídeos. Basiluna, arguilha oficial do canal, Beatrice. Vou trazer outras cores pra vocês também, né? A gente está usando só o azulzinho, mas vou trazer outras cores. Pode deixar. Pratinho. A gente está usando um prato da Regal, um rover da Triton. Se você não sabe o que é o rover, o que é essa pecinha aqui maravilhosa, temos vídeo lá no nosso IGTV explicando, fazendo a review desse meninão. Então se você não segue a gente nas redes sociais, vai estar passando aqui também na descrição e tudo mais. Vai lá, que é nóis. Roche, monge, Himalaia, né? Nessa cor aqui, marrom, maravilhosa. Presente do saco também. Obrigado, saca! Maravilhoso. Alumínio e carvão, paga nóis? Piterosa, também pra ornar. Antes de eu passar vergonha, vamos lá. Fometinhas, que estão começando agora. Galera aí do... Arguilha tem que carburar, não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá. Não me irrita. Eu não tenho paciência por tentar começando agora. Mentira, tenho sim. Qualquer dúvida, vem com nós, você aprende tudo aqui. Mas vamos lá. Essência da Nacla. É um tabaco mais seco, certo? É um tabaco muito bom, de ótima qualidade, que tem um gosto fenomenal, que tem uma fumada maravilhosa. Porém, a gente sabe que, quanto menos melaço, pode influenciar também no volume de fumaça. Porque o que produz a fumaça do arguilha? é cozimento da glicerina. Então, a glicerina está presente em todos os tabacos de arguilha, só que tabacos que têm mais melaço, provavelmente tendem a ter mais glicerina, né? Então, não esperem a maior nuvem de fumaça da face da terra. Por mais que, faz sim uma fumaça boa, se você fizer um bom preparo, e a gente vai ver aqui. Beleza? Cheiro, já falei. Melancia, top, bala. E aí? Uma essência que venceu em 2017. Dá pra fumar? Ou não dá pra fumar? Vamos ver com nós? Vamos ver com nós. Ok, ó. Primeira puxada. Do caralho, do caralho. Ah, vocês estão vendo que a fumaça até tá boa. Vamos lá. Nas considerações. Gente, eu não gosto de melancia. Eu odeio melancia. Eu não fumo melancia da Zomo, não fumo Love 66, não fumo nenhum outro tipo de melancia. Mas essa em específico, qual é o rolê, né? Já fazendo a review do sabor. Eu não acho uma melancia tão enjoativa. Ela é doce. É estranho, porque ela é bem doce, na real. Ela é bem doce. Porém, eu não sinto tão forte essa que eu sinto em outras essências de melancia. Até um leve ranço de enjoo, do cheiro até. Não gosto. Mas essa é diferenciada pra mim. Não tem um gelado ali, como eu falei, mas também não é uma essência que não dá ali pra fumar no calor. É uma melancia até que bem tropical, bem, entre aspas, refrescante, né? Mesmo sem menta. Colocar uma miso-menta aqui, ó. Não é indicado ficar fazendo altos mix com essa essência, tá? Por quê? Justamente por ser uma essência com um tabaco mais diferente do que a gente apresenta, do que o mercado aí de caixinhas de fumo de entrada apresenta aí pra gente, é... Provavelmente, se você não fizer um bom mix ali, um bom preparo, vai ter bastante diferença, não vai casar tão bem ali, tá bom? Então, muito cuidado. Porém, é uma essência, véi, extremamente nostálgica, gostosa. Principalmente o sabor, a degustação, as memórias, me traz muitas memórias estar fumando essa essência, né? De quando eu comecei. E eu tenho certeza que você também tem uma essência que você, só de fumar, lembra de algum rolê com algum amigo, de alguma coisa, de alguma ideia que você teve, né? fumando sozinho, o que seja. Mas, esse é o Arguilha, né? Isso que é muito forte. Bom, vou fumar mais uma vez, dar o meu veredito. Tá fumaçando pra caralho. Nota 10. Não 10 porque é minha essência favorita, que eu vou fumar toda hora, mas 10 por tudo que ela representa no mundo do Arguilha. Não só pra mim, como eu falei, tem gente que teve muito mais contato com isso. Eu sou apenas aqui um jovem garfanhoto perto da galera monstra aí que já teve muito contato com essa essência. Mas também um sabor muito bom, muito presente, fiel a proposta. Gente, a Miso, ela, o cheiro e o gosto são idênticos. Ela não perde. É impressionante isso. Fica aí a dica também, se tiver alguma essência que você goste, que esteja aí vencida, tome cuidado, né? Como eu falei, não indico, mas abra, vê se tá tudo certinho ali, se ela estiver bem vedada e tudo mais, guarde ela num local apropriado, que aí você consegue sim degustar e ela ainda vai tá boa, vai tá fumável. Acredito que você não vai morrer, mas também por sua conta e risco e bora nessa. Então ficamos por aqui, tá bom? Eu agradeço demais quem viu esse vídeo até aqui. Deixa aí nos comentários se você conhecia essa essência, se você não conhecia, se você tem alguma história muito irada nessa época da Miso, qual sua Miso favorita, deixa aí um comentário, siga a gente nas redes sociais, né? As redes sociais aí também da República vão estar aí embaixo, como eu já falei pra vocês. Deixem um like aqui nesse vídeo, como eu falei, uma essência muito difícil de achar, que a gente trouxe aqui pra vocês, né? Não tem tantos vídeos atuais sobre essa essência, porque realmente é uma essência muito complicada de se achar, tá bom? Então é isso, se inscrevam no canal também, vídeos todas as semanas, dois vídeos por semana e vamos nessa, beleza? Valeu, muito obrigado, falou!